Essas são as mesmas alturas, é essa daqui que é mais baixa para toda a água induzir para lá. Olá pessoal, bom terceiro vídeo para vocês como é que a gente pode fazer essa compactação no contrapista. Se já bater, como ela está fofa, ela vai descer. Você pode estar fazendo com a enxada, desempenadeira de madeira com a própria colher ou com aquele compactador manual de ferro. Aquela parte ali já está espalhada, agora você vai vir, vamos começar a primeira com a colher, leve pedreiro, olha, isso aqui. Vamos ver que é um trabalho um pouco demorado. Vamos completar ali A enxadinha Cuidado com a mestra, tá? Pra não bater acima dela E essa daqui foi a aula de número 3, tá pessoal? Eu vou estar postando logo a aula 4 Pra vocês não perderam o conteúdo Valeu?